. 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 E o povo marcado, vida de gado, povo feliz. Vamos lá, se vocês quiserem estudar, a cambada. Se vocês forem estudar... Se vocês quiserem estudar, sim. Quem é professor que não estuda. Vamos andar na pele, que está longe. Um... Um... Dois? Uhum. Essa é a reforma que foi feita aqui. Das estradas. Estamos indo para a festa da borracha de Parizinha. Só que o nosso é a pé. É Romaria. É Romaria. Melhorou? Não, vou te falar. Aí jogou feita grande mesmo. O povo já estava imaginando. Olha, choveu. Muito obrigado. É muita emoção Por que que vocês estão vindo de a pé, gente? Porque as estradas estão estragadas, cheio de barro Por que que vocês estão vindo de pé, Vânia? O que que aconteceu? Por que que vocês estão vindo de pé, gente? O que que aconteceu com o ônibus? Atolou, ônibus atolou É gente de carona aí, é gente de carona, todo mundo Nesse instante, os professores chegando em Palmeirinha De a pé, no meio do barro Por que você está vindo de pé, professora? Ué, porque o ônibus quebrou E a estrada, como é que está? Péssima O ônibus quebrou não, porque o ônibus estalou Professor, eu já quero ir de moto Vamos, Adriano Arruma A neipu E o ônibus Vida de gado Povo marcado, ei Povo feliz Por que você está chegando de pé, professora? Por que você está chegando de pé? Por que a estrada está muito ruim Por que você está chegando de pé? Com essa situação da nossa estrada aqui da Palmeirinha Como que faz? Obrigado 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 Obrigado